Oi, amores da minha vida! Vamos pra mais um duelo de raças! Vamos ver quem ganha dessa vez! Bom, você viu no título, né? Vamos falar hoje de Boston Terrier e Bulldog Francês. Quem será que vai ganhar dessa vez? A gente já tem vários duelos postados aqui no canal. Vou colocar a playlist aqui em cima pra você conferir nos cards depois desse vídeo com vários duelos que a gente já fez. Se você tá chegando aqui agora, eu sempre coloco na descrição do vídeo o link que leva pra um artigo completo dessas duas raças que a gente tá falando. Então você vai ver o artigo de Bulldog e vai ver o artigo de Boston Terrier. E nesse artigo, gente, que é lá no nosso site, tem tudo sobre essas raças. Tem temperamento, expectativa de vida, padrão da raça, se gosta de criança, se não gosta, enfim. Várias outras informações que você precisa saber se você tá interessado nessas raças estão lá no nosso site. Aqui a gente vai avaliar cinco quesitos pra ver quem ganha essa jogada. Então vamos lá! Os cinco quesitos são nível de energia, facilidade para aprender, manutenção, saúde, e temperamento. Bulldog Francês e Boston Terrier São duas raças que as pessoas até costumam confundir na aparência. Mas se você tem um pouquinho mais de intimidade com elas, você vai ver que são bem diferentes, assim. Não tem muito como confundir, na verdade. Vou colocar aqui uma foto do Bulldog Francês, do Boston Terrier, pra vocês verem que eles são diferentes, tá? São diferentes. Então vamos lá avaliar o primeiro item. Nível de energia. Os dois cachorros são bem agitadinhos. Eu, por acaso, tenho um Bulldog Francês calmo, né? Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre como você ter um cachorro mais calmo, como criar um cachorro calmo. Vou colocar o link aqui em cima também. E eu fiz isso com a Pandora e com a Cléo, e as minhas duas cachorras são muito calmas. Mas via de regra, eu sei que a Pandora é uma exceção, e via de regra, os Bulldogs são muito agitados, principalmente o Bulldog Francês. Eles são bem agitados, malucos, adoram correr, adoram brincar. E o Boston Terrier, o nome já diz, quando tem Terrier no nome, gente, vocês sabem já que vai ser agitado. O Boston também é bem agitadinho. Gosta de brincar, muito brincalhão, gosta de correr pra lá e pra cá. Enfim, os dois cachorros são bastante agitados. Então nesse quesito de nível de energia, nós temos um empate. É... Bom, vamos lá. O que é a facilidade pra aprender? Significa quantas repetições o cachorro precisa pra entender um comando, pra aprender um comando. A facilidade pra você adestrar aquele cachorro. Todos os cachorros são inteligentes, gente, mas alguns cachorros têm mais facilidade pra aprender do que outros. E quem disse isso foi você, Alina? Não fui eu. Quem disse isso foi Stanley Koren, que é um pesquisador, fez um estudo com várias raças, com vários exemplares de cada raça, e fez um ranking de inteligência com base nesse estudo. Esse ranking com todas as raças que ele estudou vai estar aqui na descrição do vídeo, o linkzinho pra você olhar o ranking completo. E a gente vai ver aqui que posição que essas duas raças ocupam nesse ranking. O Bulldog francês tá na posição 58. E o Boston Terrier tá na posição 54. Ou seja, nenhum dos dois é um primor de inteligência. Nenhum dos dois são fáceis de ensinar. São cachorros que são teimosos, né? Vai demorar ali pra ele entender o que você tá querendo dizer. Ou são teimosos mesmo. Tipo, ele entende, mas não tá afim na hora. A Pandora é muito assim. É, tipo... Pã, vem cá! Tô falando de você e você não tá aqui? A Pandora é muito assim. Ela sabe as coisas, sabe? Ela entende. Ela é inteligente, mas ela só faz o que ela tá afim. Teimosa. E isso prejudica o adestramento. Então, os dois cachorros aí estão numa posição bem ruim. Mas, o Boston tá quatro posiçõezinhas acima. Então, nesse quesito de facilidade de aprender, o Boston vai elevar. A mátenção é o que você precisa fazer no seu dia a dia pra cuidar desse cachorro, né? Escovar, né? Limpar as rugas, cortar os pelos, tosar, esse tipo de coisa. No sentido de manutenção, tanto o Boston quanto o Bulldog francês, eles têm o pelo curto e eles soltam muito pelo, gente. Não pensa que pelo curto não solta pelo, que é o contrário. Pelo curto solta mais pelo que pelo longo. O Bulldog e o Boston soltam muito pelo. Só de pegar ela, a minha blusa já tá toda cheia de pelo. Só que o Bulldog tem o focinho muito mais achatado do que o Boston. No Bulldog, ele cria essas ruguinhas aqui que você tem toda hora. Passar um paninho aqui, passar uma gásia, um algodão. Secar bem, porque senão cria fungo aqui. Porque isso aqui fica úmido por causa da lágrima. Cria fungo aqui. Não é bom pro cachorro. Você tem que tá toda hora limpando essas dobrinhas do cachorro. Então, como o Bulldog tem menos focinho, tem esse problema das rugas e solta bastante pelo, o Boston acaba levando essa também. Porque o Boston, apesar de soltar muito pelo, ele não tem o focinho tão achatado e não tem essas ruguinhas que você precisa limpar. Então, ponto pro Boston de novo. Você é linda. É maravilhosa. Eu te amo muito. Muito, 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 muito. Muito mesmo. Eu fiz um vídeo aqui sobre as raças mais complicadas de você ter. Inclusive, é um vídeo muito legal, que tem bastante view. Ainda bem, porque é um alerta pras pessoas. E nesse vídeo, eu coloquei Bulldog. Porque realmente é complicado ter um Bulldog. Não é fácil. Vocês veem que ela ronca o tempo todo. Ela tem dificuldade de respirar. Ela não aguenta muito exercício. Ela quer brincar, mas não consegue por causa da respiração. No calor, sofre demais. Tem que ligar o ar-condicionado sempre. Não posso sair com ela pra passear à tarde. Muito linda. E o Bulldog também tem muito problema de pele. Muitas alergias, muito problema de pele. Então, nesse quesito, o Boston também vai levar essa. Porque o Boston tem mais focinho. É um cachorro mais resistente. É um cachorro que aguenta mais passeio. Pra você ter uma ideia, a Pandora já desmaiou. Vomita quase sempre que volta do passeio. Porque é um Bulldog. Então, o Boston vai levar essa. Isso aqui é uma brincadeira. É uma maneira da gente brincar um pouco. É uma maneira da gente informar ao mesmo tempo. Principalmente quem tem esses cachorros. Ou quem tá pensando em ter uma dessas raças. E como eu já falei aqui em outros duelos. Esse vídeo não deve ser um fator determinante. Pra você escolher uma raça ou outra. A sua pesquisa da raça tem que abranger muito mais coisa. Tem que ser mais profunda que isso. Então, entra em grupo do Facebook. Procura lá. Fala com donos que tenham essas raças. Que é a melhor coisa que tem. Pesquisa em vários sites. Vai lá no Tudo Sobre Cachorros. Tem vários outros sites também que falam de cachorro. E aí você escolhe um. Ou não. Mas... Mas é linda. Ai meu Deus. Gente, no quesito temperamento. Não tem um A pra falar de nenhuma das duas raças. São raças muito dóceis. Excelentes pra criança. A Pandora deixa fazer o que você quiser com ela. O que você quiser fazer. Ela deixa. Ela não liga. É muito dócil. Muito companheira. Muito amiga. Muito fofa. Muito carinhosa. Muito maravilhosa. Eu sou muito apaixonada. E o Boston também é tudo isso, gente. O Boston é ótimo pra criança. É um cachorro excelente pra criança. Pra apartamento. É um cachorro dócil. Que não estranha novas pessoas. Não estranha outros cães. É um cachorro que se dá bem com tudo. Então nesse quesito temperamento. Não vai ter jeito. Vamos ter que empatar. Quem ganhou o nosso duelo. Foi o Boston. Principalmente por conta da manutenção e da saúde, né? É isso, gente. Mas eu tenho um Bulldog. Então não quer dizer que você não possa ter. Se você gostou desse vídeo. Clique em gostei. Ah! E super importante. Comenta aqui embaixo. Quais raças você quer ver. Nos próximos duelos. Tá? Então tá bom. Beijo bem grande. Tchau. Tchau.